E agora aqui no programa Festas e Eventos TV, você vai ter a oportunidade de conhecer um pouco mais do La Riviera Buffet, esse buffet que vem acontecendo aqui na nossa cidade. Na hora de escolher o local para realizar o seu evento, inove e faça com a La Riviera, empresa preparada para concretizar suas vontades com ampla e moderna estrutura. Nós procuramos sempre personalizar o evento, nós entendemos que cada evento é único e cada cliente é único, então a nossa grande preocupação é que o nosso cliente tenha o seu evento da forma que ele sonhou e idealizou. Então a gente se não poupa esforços para fazer com que ele seja aquilo que ele sonhou e eu acho que é o grande diferencial, o carinho com que a equipe toda trata, planeja e executa todo o evento para o nosso cliente. Com diversos eventos já realizados pela La Riviera, eles sabem a importância em se programar para prestar todos os serviços com qualidade. Fazer um bom planejamento, reunir toda a equipe técnica, oferecer uma variedade de cardápios onde com certeza o cliente vai se identificar com algum deles e fazer todo o planejamento e o ajuste que for necessário. Então nós contamos com pessoas qualificadas, profissionais sérios, competentes, isso é o nosso lema. Se você gosta das nossas matérias, acesse www.eventocv.net, reveja quantas vezes quiser e compartilhe com seus amigos pelas redes sociais. Festa e eventos TV, você e todo mundo vê.